O pianista Claudio Dauzberg apresenta a segunda edição do Festival RC4, que é um festival que mescla música clássica com novas tendências da música atual. É um prazer estar aqui com vocês no canal curta. Eu sou Claudio Dauzberg, pianista, músico, e dessa vez eu estou aqui para chamar vocês para o Festival RC4. E o Festival RC4 tem uma característica muito bacana. É um festival que procura, aliás, novas direções na música clássica, com novas tecnologias, e tentando mostrar o que tem de novo pelo mundo. E com isso a gente vai trazendo trabalhos muito fora da curva, trabalhos que estão quebrando um pouco o paradigma, como a música vem sendo apresentada no século anterior, mas sem perder qualidade. O Festival RC4 começa no dia 8 de janeiro com a Computer Orchestra, que é uma orquestra feita de computadores, de laptops, e que é acionado cineticamente por um Kinect, e que faz qualquer pessoa que não entenda de música ter a possibilidade de experimentar, chegar ali na frente daquele computador, daqueles mar de computadores que representam uma orquestra, e você ser o maestro. Além disso, nós temos um painel internacional com figuras de peso pesado vindo do mundo inteiro. Entre elas, por exemplo, o Merlin Twelfth Road. Esse Merlin, ele é um cara que atua, por exemplo, na faixa de Gaza. E o outro destaque é o Robert Zimmermann. Ele é o CEO da Filarmônica de Berlim, que hoje é a maior orquestra da atualidade. E o barato dessa história é que eles são uma orquestra de maior tradição. Eles começaram em 1825, no ringue de patinação, e de lá pra cá, os caras conseguiram pensar o futuro. E vamos ter também a festa de Tecnoclássica, que vai juntar DJs, performers, projeção 3D, atuação com o Gabriel Prokofiev, de Londres, que vai aparecer como um DJ virtual. O Gabriel é neto do Serguei Prokofiev, que é uma lenda na música clássica. Não perca essa oportunidade de estar lá com a gente. Venham pra festa, que vai ser muito animada. Estamos lá esperando vocês. A psicóloga, professora e ativista, Amanda Matos, bateu um papo super importante com a gente sobre o feminismo interseccional. Esse é um conceito que, dentro dos estudos feministas, pensa de maneira conjunta os diferentes tipos de opressão, como classe, gênero e raça. O meu trabalho está voltado, dentro da psicologia, pra discussão de gênero e sexualidade em espaços escolares. Mas isso é acompanhado de todo um debate e de uma pesquisa teórica sobre teoria feminista, sobre as noções de gênero, as concepções de subjetivação. E isso a gente tem feito no Degenera, muito a partir da ideia de interseccionalidade. A interseccionalidade surge, como eu estava dizendo, a partir de indagações recorrentes das feministas negras para as feministas brancas que estavam construindo uma ideia de mulher e de gênero muito universalizada. Então, se fosse para resumir a ideia de interseccionalidade, você não pode pensar o gênero, por exemplo, como uma categoria isolada de outros marcadores sociais que vão construir a própria noção desse conceito. E mais, você não pode, por exemplo, pensar assim, como é a minha experiência de mulher, no meu caso, separada do fato de eu ser uma mulher brasileira, uma mulher branca, uma mulher de classe média, uma mulher cisgênera. Então, todas essas marcações, que são construídas também nas relações de alteridade, elas são importantes para eu entender o que eu estou considerando como mulher quando eu digo que eu sou uma mulher. Justamente por isso que eu acho que as práticas feministas, que os coletivos feministas, atualmente as redes sociais, congregando discussões em blogs, em Facebook, em Twitter, aproximando vozes, experiências e criando possibilidades de troca, de diálogo entre mulheres e pessoas aliadas que estejam em diferentes espaços, isso também vem repercutindo de uma maneira bem interessante na amplificação dessas discussões, que sempre aconteceram. Então, assim, eu acho que muitas vezes tem uma estratégia midiática em localizar a primavera feminista, como se agora as mulheres estivessem indo às ruas e a gente sabe das conquistas históricas. Então, assim, eu acho que tudo isso é muito formativo para quem se aproxima dessas discussões, para quem entra nesses espaços. O ativismo, ele é, de certa forma, ele te ajuda a pensar o seu lugar no mundo através dele, né? E não, assim, algo separado, né? Conversamos com o cineasta Júlio Bressani sobre Garoto, seu último longa-metragem que teve premiere mundial no Festival de Locarno, na Suíça. O filme é uma adaptação de um conto de Jorge Luiz Borges e traz Marjorie Chiano como protagonista. Eu estou à procura de alguma coisa que seja mais do que eu. História Universal da Infâmia. Tem ali um conto que se chama O Assassino Desinteressado Bilhara. Eu, quando li esse conto, fiquei muito entusiasmado, fiz imediatamente uma adaptação que, felizmente, não realizei. muito mal percebida, muito mal compreendida. Demorei mais de 20 anos para penetrar o texto, para conseguir abrir o texto. Todo filme, diante de um grande tema, é pequeno, né? Esse é um pequeno filme sobre um grande tema, que é o tema dos mais antigos mitos da humanidade, se não o mais antigo, que é o mito do homicídio, a força central da espécie humana, que é o gosto de matar, o impulso genocida. Então eu fui, através da mitologia da cólera, por uma via arqueológica pré-histórica, cheguei ao contemporâneo. O personagem principal desse filme é ninguém. E o tema do filme é nada. Os temas muito difíceis, ninguém e o nada, são duas coisas muito, muito complexas, e que exigem um grande esvaziamento de tudo, de linguagem sobre tudo. Entrevistamos a cantora e compositora Ana Costa. Ela fala um pouco sobre o seu projeto Pelos Caminhos do Som, em que ela interpreta o repertório do seu padrinho musical, Martinho da Vila. A ideia do Pelos Caminhos do Som surgiu há mais de um ano. A gente fez um pequeno show em que eu tinha que homenagear um compositor brasileiro. Pensei logo no Martinho da Vila, que é meu mestre, eu me sinto apadrinhada por ele, aprendi tudo de samba, ouvindo seus discos. Só que tinha uma coisa que mais me chamava a atenção, que é essa questão do Martinho, essa conexão do Martinho com os países que falam a língua portuguesa. desde os anos 70, anos 60, no primeiro LP do Martinho, já tem uma música chamada Brasil Mulato. Então, eu posso citar aqui, posso destacar a primeira música, a música que a gente abre o show, que é o Sembo dos Ancestrais, que fala da sensação que você sente quando você chega num país que fala a sua língua, mas o que mais cativa ali é o jeito daquele povo e que você sente que tem a ver com o Brasil também. Participaram comigo cantando amigos de longa data. As meninas da Serrinha são mulheres batalhadoras, pessoas ligadas a essa questão da negritude, da cultura mais genuína brasileira e que levantam a bandeira do jongo, o jongo que antecede ao nosso samba. E a Zélia Dunca, minha parceira de muito tempo, minha parceira musical, que eu amo. Participação da Martinalha, que dispensa apresentações. Se vocês quiserem conhecer mais sobre esses trabalhos aqui e os outros, os anteriores, podem acessar o site anacosta.arte.br e podem adquirir também esse trabalho aqui nas principais plataformas digitais. Também cantar em Guarani os meus amores, desejos e paixões. Bem fazem os povos das nações irmãs que preservam os sonhos e a cultura.